Eu vou negar sofrer demais quando você me deu fora Mas o tempo passa o mundo, o giro o mundo é uma bola Mudei os meus conceitos, me valorizei Saí pra balada, eu me libertei Veio a volta com você, irmão, onde eu te mostrei Minha nova namorada Vai, 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 eu penso que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Palma da mão Que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor Que eu ia morrer de amor Ah, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ah, tira a palma da mão em cima Traz leite na boca, perfume de um rancho Tô só olhando ela Cheia de gracinha, toda poderosa Dançando de um jeito que ela sabe que é gostosa Cheguei de lado, metendo uma pressão Vem aqui novinha, pega minha mão Ou de papo, desce aí, sei que você ama Pega o camarote que eu te levo pra minha cama Calma aí, vem com o tiro, putz, putz Você tá aqui com vários e beludos Assim ó, como ela tá gostosa Reboando, meu Deus, ela é minha, nossa Calma aí, vem com o tiro, putz, putz Você tá aqui com vários e beludos Essa senhora, como ela tá gostosa Rebolando, meu Deus, ela é minha, nossa Traz leite na boca, perfume de um rancho Tô só olhando ela, tá bebendo pra chuchu Cheia de gracinha, toda poderosa Dançando de um jeito que ela sabe que é gostosa Cheguei de lado, metendo uma pressão Vem aqui novinha, pega minha mão Ou de papo, desce aí, sei que você ama Pega o camarote que eu te levo pra minha cama Calma aí, vem com o tiro, putz, putz Você tá aqui com vários e beludos Só senhora, como ela tá gostosa Rebolando, meu Deus, ela é minha, nossa Calma aí, vem com o tiro, putz, putz Você tá aqui com vários e beludos Só senhora, como ela tá gostosa Rebolando, meu Deus, ela é minha, nossa Mas, calma aí Bom demais Fernandinho já tá aqui do nosso lado, preparado Chegou a hora de vocês E uma honra pra gente, mais um sonho realizado Chega pra cá, Sorocaba, vem cantar com a gente também Fernando e Sorocaba Uma das maiores duplas do Brasil Valeu, Sorocaba Obrigado, irmão Como é bom você poder ter a presença dos seus ídolos Cantando com você no seu DVD Isso é uma sensação incrível É um momento maravilhoso Dos mais felizes da nossa vida também Obrigado de coração aí, viu Fernando e Sorocaba Obrigado a vocês, Marcos e Beluti A gente tá muito feliz de estar participando As maiores pessoas maravilhosas que vocês são Pra gente é uma honra mesmo Receber vocês no DVD que tá sendo gravado aqui em casa Então, a gente tá muito feliz de estar aqui Dividindo esse palco com vocês Obrigado a presença de todos, viu Vamos lá Obrigado mesmo, gente Vamos lá